Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, sem prejuízo do respeito institucional e de simpatia pessoal, hoje temos de dizer aqui algumas coisas que não serão certamente muito agradáveis. Sr. Ministro, como se sabe, existe em Portugal um problema grave de habitação, não sou eu que digo, toda a gente diz. Quando o Sr. Primeiro-Ministro também o declara, declara um facto e também declara um fracasso, porque é o fracasso de oito anos de governação. Sr. Ministro, o PSC tem de fazer hoje aqui um protesto, deviamente em relação ao seguinte, porque achamos isto intolerável. Ao fim de oito anos de governo, medidas e mais medidas. A Sra. Ministra só tem um ploro, que é habitação. O Governo apresentou o Plano Nacional de Habitação. Há semanas atrás anunciou o Plano Mais Habitação, outro anúncio. Tem uma consulta pública que tem mais de 2.700 contributos, todos eles, muitos deles, muito críticos. O Governo alargou o prazo de consulta pública. O Governo, na seguida, na passada semana, fez um novo anúncio das medidas. Pediram o adiamento à adição regimental. Eu, Sr. Ministro, chegue aqui, chegue aqui hoje sem as propostas de estarem no Parlamento. Sr. Ministro, vem cá hoje, justi connosco as propostas que o Governo anunciou, anunciou, anunciou e não fez. O que é que estamos aqui a fazer, Sr. Ministro? No Parlamento, neste momento, pacote de propostas para a habitação, só existe um, que é o do PSD. É lamentável que hoje, no único tema que tem, não tenha conseguido trazer, nas semanas, semanas e meses e anos, aqui esta proposta para nós a discutirmos. Mais, o facto do Governo não ter apresentado nada, está a provocar, mesmo não apresentando, um efeito devastador na confiança dos investidores, um efeito devastador na confiança dos inquilinos. Sr. Ministro, já é notória a reação àquilo que o Governo ainda não fez, porque o Governo traiu uma das mais básicas princípios da relação entre o Estado e os cidadãos, que é o princípio da confiança. As normas têm que ser estáveis, têm que ser claras, e o Governo, com o que está a fazer, só está a provocar confusão e pânico. Não está a ajudar sequer ao problema. Mas, nem sequer ajuda ao problema, meter a questão ideológica no meio, porque o agrandomente forçado, o ataque à prioridade privada, é algo que é ideológico, resultado altamente discutível, e que com o PSD no Governo não vai acontecer, de certeza. Sr. Ministro, a primeira pergunta, quando é que nós temos, vocês não querem discutir, nós queremos conversar, quando é que nós temos as propostas, propostas, não é para apoio de fotografias da Remax, propostas do Parlamento? Obrigado. 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 Obrigado.